Agora chegou o momento da gente falar do Festival Mix das Águas, que retorna neste final de semana. Hoje, na verdade, já tem shows, tá? Começou na semana passada, com shows para o público evangélico e agora para o público católico. Pra gente falar sobre essa segunda temporada, essa segunda etapa do Festival Mix das Águas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diácono Eulálio Silva, que é da paróquia de Santo Antônio, e vai dar mais detalhes pra gente. Eulálio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, muito obrigado. Estamos aqui, então, pra dar, assim, as coordenadas daquilo que vai acontecer hoje, né, sexta-feira e também sábado. Eu quero apenas, assim, dizer um parêntese, né, que o show que está acontecendo lá é para todos. Claro que tem um povo, um público seleto, no caso dos evangelhos que você falou, e católicos. Na verdade, assim, uma abertura abrangente. Eu achei muito ótimo esse projeto, né, do prefeito, excelente, né? Pra aquele pessoal que está distante se aproximar de Deus através da música, do show, dos cantores, né? São caminhos, né? Exato. Que fazem com que nós, muitos, retornam, né? Aí com a sua religiosidade, com a sua participação. Mas bem lembrado, né, gente? É aberto pra toda a população, dependendo de se você é católico ou evangélico, ou se você gosta, a gente fala de um pouco em conta dos shows, né, né, Eulálio? É um festival mix que foi pensado, preparado, organizado pelos evangélicos de Três Lagoas, pastores e também pelos padres, né? Isso. Mas vamos falando da programação, Eulálio. Hoje tem shows. Hoje tem show, nessa quinta-feira, todos os dias, Ana Cristina tem um momento de abertura, que é um momento de oração, né? De interiorização, a palavra dos padres que estarão presentes. Então, inicia hoje, às sete e meia da noite, dezenove e trinta, e logo após esse momento tem um show. Às vinte horas. Hoje, por exemplo, vem o cantor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a nossa capital. É o evangelizador católico, Patrécio Rocha. Patrécio Rocha, missionário católico, músico e evangelizador. Vai ser muito bom, vai ser um sucesso, né? É uma pessoa bem amplamente conhecida, principalmente lá naquela região de Campo Grande, da capital. Esperamos, então, que ele realmente venha trazer, através da sua música, o recado de Deus para os corações das pessoas. Exato. E amanhã, sexta-feira, eu largo. Amanhã, uma grande artista conhecida de todo o Brasil e no exterior, que é Adriana Arides. Quando nós apresentávamos aqui, Diocese em Ação, que era às seis horas da manhã, ela fez parte da nossa programação através das suas músicas, né? Ela é apresentadora de TV também. Olha, uma excelente cantora, muito conhecida, né? Dócio, conversa muito bem, dá o seu recado, o público vai gostar. Não somente amanhã, hoje, do Patrécio, mas amanhã, da Adriana Arides. Uma cantora missionária católica, ela apresenta a Geração Jovem, antes dela vem o grupo Geração Jovem, que são músicos da paróquia Santa Rita de Castro, sobre a coordenação do nosso querido Marciano. E, começando às oito horas, esperamos que hoje o tempo colabore, né? É, claro que se vier uma chuva, é bem-vinda, porque o calor que nós passamos, estamos passando pós-chuva, durante o dia, não tá fácil, né? Exato. Uma temperatura muito alta, então Deus sabe o que faz, né? Nós, assim, somos bastante gratos, e tanto que o povo reza pra chover, né? Então, quando vem, tem que abraçar a chuva. Exatamente, exatamente isso. E no sábado, Eulália, qual que é a programação? No sábado, dois de dezembro, novamente sete e meia da noite, abertura com oração inicial, acolhida aos presentes, e apresentação da cantora Silva da Paróquia Nacional Aparecida, inicialmente, e depois vem o grupo musical Anjos de Resgate, conhecido no mundo inteiro. Muito bom. Meu Deus do céu, dispensa comentário, né? Exatamente, Anjos de Resgate, muito bom mesmo. Missionários católicos, todos os grupos, as religiões cantam as músicas deles, assim como os nossos também cantam as músicas evangélicas. Olha, vai ser dias de show, recado de Deus, movimentadíssimos, né? Cantores assim que, de reconhecimento, conhecido no mundo inteiro. O público vai gostar e vai adorar, claro, adorar entre aspas, né? Exatamente. Vai gostar do show. E depois, além disso, tem a praça de alimentação, né? Tem a praça de alimentação, cada paróquia organizou o seu prato, na paróquia Santo Antônio, por exemplo, é arroz carreteiro. Não faltando a bebida, agosto. Isso aí é o que vai acontecer hoje, amanhã e depois. É quinta, sexta e sábado, né? Quinta, sexta e sábado, a partir das sete e meia da noite, né? O momento de oração inicial, porque é de praxe, aí na nossa liturgia. E depois, hoje, lembrando, Patrécio Rocha, missionário católico, músico, evangelizador, ele é da capital do estado. Sexta-feira, Adriana Aritz, dispensa comentário, todos eles, dispensa comentário, ela é bastante conhecida, né? Com as suas músicas, com a sua fala, com a sua mensagem. Uma moça muito bacana. E depois, anjos de resgate. Vamos aguardar e vamos esperar a presença de você que nos acompanha, aí, por meio de comunicação sociais que a cidade tem. E a comunicação de vocês que tem uma plenitude, uma plenitude muito grande. E a gente agradece, né? Maravilha, gente. Fica o convite, aí. Tem a segunda temporada, então, agora, do Festival Mix das Águas, um evento organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com as igrejas aqui da nossa cidade. Começou na semana passada, agora retorna hoje, quinta-feira. Então, vale a pena você prestigiar e participar. Quero só deixar registrado aqui, Eulário, a Margarete Lopes tá mandando um abraço pra você, dizendo que, né? É uma grande pessoa, grande Eulário, e ela vai estar lá no sábado, Anjos de Resgate, né, Margarete? Vai acompanhar. E o Alfredo Neto, nosso colega de trabalho, dizendo, grande professor Eulário. É, tá aí, Eulário. Obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso estúdio, tá? Eu te agradeço a oportunidade de vocês, né? A comunicação, os recados é muito grande. Hoje eu estava, na parte do amanhã, te celebrar na catedral, eu dizia que Deus fala conosco de várias maneiras, né? Pela música, pela letra, pelos sinais do tempo. Um convite que ele nos faz, através desse momento que ele proposte para a gente. De toda forma, Deus está presente na nossa vida, né? Com certeza. Aonde nós estivemos, a gente está presente. Eu agradeço o convite e o espaço, né? Estamos às ordens, na Paróquia Santo Antônio. Obrigada, e aqui também o espaço está sempre aberto, tá? Deus abençoe a todos.